A bola ao Machado, 3 da barreira do Cruzeiro, correu o Machado na cobrança no canto, Cássio consegue espalmar, cobrança do Machado lá no canto tinha direção, costurou a bola do William Lepo, a bola desvia, escanteio. Um abraço ali no Bandeirinha, Luan tentou bater, Alejandro, arbitragem, já estava parando ali, tem um pênalti, está marcando o pênalti, está marcando o pênalti, Marcelo de Lima Henrique está marcando o pênalti. Chance para o Vitória, Cássio no meio do gol, correu o Osvaldo com paradinha, bateu, gol! Olha só, parou, pensou, encheu o pé, o Cássio caiu para o outro lado, a bola entrou forte. William Lepo tenta avançar ali no corredor, o lançamento era para o Alejandro, Alejandro de bicicleta, golaço! Gol, gol! O primeiro prato, o prato principal, a sobremesa repetiu porque fez um golaço, não deixou a bola cair, mandou lá na gaveta um lindo gol de Alejandro. Bicicleta clássica, perfeita, balançando a rede, deixando o Cássio sem ação. Veja de novo, vale o repeteco, bola no gol, é de Alejandro, centroavante, e o Vitória faz 2x0 com um gol espetacular no Barradão. Cássio um pouquinho adiantado. Tem o Wallace, Lucas Silva, aí o Caio Jorge, tenta reagir a equipe mineira, Caio Jorge! Olha lá, foi no peito do Lucas Arcanjo! Deve ter uma minutagem bem mais baixa no jogo, né? Você colocar agora, olha lá! Olha a sobra, Caio Jorge, opa! E agora, agora pode pintar o cartão vermelho para o Neres, hein? Cartão vermelho para o Neres! Lucas Silva e Barreal, o Cruzeiro tem essa falta para cobrar. Uma boa posição ali para um destro bater, mas bate o canhoto Barreal, o goleiro vai lá e defende-se. Prefere inverter lá com o Arthur Gomes, tenta cortar lá o William Lepo. Arthur Gomes, olha quem está na área. Deu uma desconcertada no marcador, fez o cruzamento, Caio Jorge de cabeça! E o Cruzeiro tenta chegar com o Matheus Pereira, o cara criativo, que pode tirar algo de diferente da cartola. Vem a bola por cima, de cabeça para o canto, de menor! Gol! Ele é bom cabeceador, é a arte dele! O Wallace, volante de boa e estatura, está pedindo bola também, lá na área. Vem o cruzamento, vem no alto. De Neno é referência lá na área. Caio Jorge também, Matheus Henrique, para o Matheus Pereira. Olha a bola desviada, o toque de cabeça, João Marcelo. De Neno, de cabeça! Gol! Mete a testa da bola, manda para o gol. Cruzamento do Matheus Pereira. O João Marcelo ajeita, aí o De Neno apruma o corpo, manda lá no ângulo. E aí não dá para chegar. De Neno saiu do banco para dar um empate ao Cruzeiro. Tenta o toque da frente, erra o passe. Ela fica com o Kaique, busca o cruzamento. De Neno, de cabeça! Lucas Arcandio de novo, Caio Jorge tenta bater. Está no chão e a bola está na pequena área. Caio Jorge tenta bater. E aí 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 E aí